Música Música Foco da Cudevida, diferentemente dos centros de zoonose, foca o bem-estar animal, se presta atendimento médico veterinário para os animais da população carente e castração, controle populacional de animais que é a única forma, segundo a Organização Mundial de Saúde, de se coibir abandono e animais perambulando pelas ruas, que é o que ninguém gosta de ver. Música Ela castrou e fez a amputação do rabo, né? Ela mordia a ponta do rabo. E, graças a Deus, foi tudo bem. E eles cuidam com muito amor, como se fossem crianças, como se fossem filhos deles mesmo. Mais de 1.400 animais são atendidos por mês. O espaço já está pequeno. Uma nova sede vai ser inaugurada. Música Os animais aqui terão muito mais qualidade de vida. E aqui será um centro de adoção. As pessoas que quiserem adotar animais, elas poderão vir aqui, porque aqui os animais têm mais apresentação, mais espaço. É tudo melhor. Música 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 Música